Olá, eu sou o sábado, nós viajamos para Nova Iorque e para Cuba, e estou, estou, a boca acolhia que é o líder Chirototo, que é o sábado, sábado, hoje, eu sou o presidente da Alto Lula, o Orcheico, eu sou o primeiro-ministro, o doutor Lui Arrujo, o doutor Maria Alcatiri, o ministro da Defesa, Cirilo Varela, o telefone do tio, o general Lari, Cirilo Varela, e para dar-lhe ida para a atum, tensão, leve e raílar, para retornar a solução da questão da nomeação dos chefes da maior general da Força Armada, e é o contente que lida Chirototo ao Açoro, não é? Chirototo ao Açoro ao Mão Sanã, tamo sei que é domingo, não é a descansa, mas Chirototo, a cara que é a solução, presidente, mas até pronto a atua, sim, o governo, hoje, sim, o primeiro-ministro, o ministro da Defesa, e não é, portanto, sei que o dia fala, há a opção, não é bem, é, para resolver, se fia, estar maior, não é, portanto, e, não há um bom presidente da república, mas até de pronto a atua, o que o Mão Sanã, o Mão Maria Alcatiri, o Mão Maria Alcatiri, o Orcheico, o que o Nian, é tudo, sentido, estado, e até de pronto a atua, o que o presidente da república, portanto, há o confiante, e a confiança que a situação, né, Béle, o Soite e Bacotu, retam, dala, nebedia, e a estabilidade nação, estabilidade, forças armadas, e, portanto, há o Monscoliano, o Bispo Basílio, o Alcalan, e há o Rahu, evento, voto, a conferência voto veterano Sarnião, presidente, Monsaibã, o Toto Saibã, e, portanto, há o FIAR, que a situação, já, e, há o abolo crise, né, nós, crise, crise, e, tanto, crise, quando, governo, o Mão, ou o Parlamento, taca, né, nem uma crise, nem a abolo tensão, diferenças, né, então, é lá, as crises, e, também, dílhe lá, né, tráfego na fatima, atividades, tensão, conflito, institucional, e, também, temos, nação, da Loura, mas, tá, a interpretação, poder, presidente, Nhanzaida, poder, governo, Nhanzaida, é normal, e, portanto, é um contente, e, tá, vó, será, é, mas, o presidente, mais, acompanhá, o, minha, cumprimento, tá, vó, será, animado, contente, portanto, também, é, mas, nessa, foi, do, da, até, né, da, loda da, una, presidente, Rássica, o, em, sim, o, primeiro-ministro, o, ministro, de, defesa, seja, secolhia, presidente, minha, é, 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 e, assim, no, da, presidente da república, e, sentido, do estado, e, a, nossa, tene, saída, macana, minha, responsabilidade, tanto, minha, cara, rona, governo, contacto, adiona, primeiro-ministro, o, mesmo, o, a, tomais, e, aceitudo, presidente, até, o, pulo, lo, que, para, rona, argumentos, quando, chefe, estar, tanto, a, la, preocupação, rona, se, ela, é, maída, que, a, atene, que, la, foi, instabilidade, fila, maite, nerraim, né, presidente da república, manchanana, maumaria, alcatiri, acolhia, o, autoto, menos manchanana, tamo, o, cego, domingo, mas manchanana, racicatete, diona, la, na, la, fila, va, crise. Se, tem diferenças, ve, colhia, da, loruma, e tu, usa, li, afu, a, croata, li, fali, cari, ma, ve, ne, tot, to, to, haló, i, ten, vida, e, quando, presidente da república, mas, usa, linguagem, croata, mais, cari, nem, ma, ca, impacto, li, mas, ne, humano, e, a, o, presidente, moça, nessa, a, nha, rasteita, tente vez, ma, sanana, nha, tete, admira, ma, sanana, rasteita, ma, marie, e, nha, colhia, nel, ossa, ma, sira, direttamente, lá, nha, tete, nha, tete, problema, ma, nha, presidente, va, repete, fala, nha, 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 parlamento, né, nha, nha, sala, cari, nha, 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 até, te, a, pronta, toculhia, ma, sira, tantau, te, te, a, usso, va, ita, vo, tiramos, va, vide, va, televisão, a, a, ajudamos, para, esclarecer, va, pov, para, e, tenea, ia, avó, e, non, sira, la, vele, jove, la, preocupado. Sama, ha, o, na, ilha, xenrón, tero salve, bolsенняito, quando, tenea, a, ma aятara, thambøye, nem a ma, ha, illa, milla, 日, i e, scri�uk, ma o, mai sinónoy, dirige lutte, estratégie, i gaf daw, tandau, executivo, oparassional, leальный, i, sirema, que é a foca, a área tem a bandeira, e a minha contribuição é a nossa necessidade. Nós, a minha vida, a minha talca emboscada, que é um helicóptero, mas herói, não é? E o senhor não é tolo, não é? Mão Xanana, Lere, Tauro, Luolo, né? Os veteranos não são, mas tem que... Contribuir para a nação, é a independência. E se acolheu o senhor, o senhor está tudo. Simo, não é? Quando o parlamento tem unanimidade, significa que se o parlamento, o governo, a tudo se lhe matem, que há uma negociação para retom, né? Devia... ...obstáculo bom para o desenvolvimento quando o parlamento tem consenso. Portanto, há um lugar democrata, e acolheu a mãozinha livre, dá-lhe para a conferência Atos Bartos e o TNL. Há um tempo. A democracia, nós, que têm que... E a votação. E que... E que... A tudo matem quando consegue retar consenso. Por exemplo... E a América. O presidente Barack Obama, não é a rua, não é a política, não é a saída, não é a teta. Há uma cara, a boca, consenso e a congresso, é republicano ou democrata, será. Mas... Mas mesmo que a gente possa conseguir. Estamos republicanos e ela for fatimamente até dar consenso. Mas mesmo que a gente possa conseguir convencer o Dr. Maria Alcatírio, Isso é o serviço a mútuo. Isso significa que se atuíram o governo, se atuíram, se atuíram. Portanto, nem a democracia. Portanto, a democracia significa que 40% tem que votar contra, 60% vota a favor. 100% vota a favor não significa mérito, crédito para a liderança que não consegue a oposição.